...falou mais cedo a possibilidade de votação de um outro projeto que trata da fusão de partidos. Mas vamos ouvir agora o deputado Chico Alencar do pessoal, depois a gente fala sobre isso. E sabemos que emoção e sentimento não são propriamente tão comuns assim dentro da disputa árida do parlamento em relação ao falecimento do nosso colega Zezel Ribeiro. Eu particularmente conheço o Zezel há décadas e ele, um arquiteto qualificado, um urbanista, uma pessoa de ideais, teve uma existência muito fecunda e é claro que esse corte a bruto sempre é de se lamentar. Zezel que provocou emoção e ele próprio se emocional se despedir aqui quando eleito para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ele também hoje nos deixa comovidos com essa partida tão inesperada. que nós possamos fazer aquilo que São Francisco de Assis sugeria aos seus confrados quando perdiam alguém muito querido. Melhor homenagem é fazer o que esse que se foi fez ao longo da sua vida, para de alguma maneira na nossa tremenda limitação humana continuá-lo. Portanto, que nós tenhamos a visão generosa, o gosto de viver a alegria e o sentido de justiça de Zezel Ribeiro. Que Deus o acolha. Mas, senhor presidente, vamos às maldades humanas. HSBC, Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, derivado da guerra do ópio no século XIX, na China. Esse banco que nasceu já com o intuito de amealhar recursos de origem ilícita, de recursos financeiros do crime, está aí hoje, no século XXI, nessa etapa do capital financeirizado, prosseguindo nos seus muitos malfeitos. E é impressionante como uma denúncia do chamado Swiss Leaks, em relação a essa corrupção, que o próprio diretor-geral do banco reconhece como vergonhosa, e ele próprio participante dela, de contas com recursos de origem suspeita, criminosa, de contravenção, de toda sorte de impropriedades, é impressionante como a nossa grande imprensa aqui não fala desse escândalo, que nos diz respeito também, porque há, segundo se sabe, pelo menos 8.600 contas de brasileiros, a famosa conta na Suíça, seriam pessoas, obviamente, com bastante recursos, espera-se de origem ilícita, mas com essas contas lá secretas. Era muito importante investigar isso, por isso o pessoal fez um requerimento de informações ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Fazenda, ao Banco Central, e apresentou ontem, nós, a nossa bancada, um projeto de lei para ter maior controle em relação a esse dinheiro que vai para o exterior. O Brasil é o país que está em quarto lugar na evasão de divisas. Isso ajuda a recompor recursos para o país. Não precisa sangrar os trabalhadores, como essas medidas provisórias aí preveem. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.